Seja bem-vindas, mulherada! Nesse vídeo, o vídeo é para nós. É sobre roupa! Sejam todas bem-vindas! Eu não entendo, tem gente que compra roupa pela internet e fica certinha, não precisa nem ter troca. Já comigo é diferente. Não sei se devido à minha altura. Gente, é complicado eu encontrar a roupa que fica assim, certinha. Por quê? Eu sou uma altura mais para alta que para média. E daí, o que acontece? Fica curta. Hoje eu já estou mais magra. Eu já tive um pouquinho mais de peso. Não assim, albeza, né? Eu já pesei mais. Mas só que acontece que era mais difícil. Porque o tempo era mais difícil, porque eu tenho as pernas, coxa grossa. E não subia nas coxas. Quando subia, né? Novo atuava, aí complicava mesmo, né? E também ficava curta. Blusas, vestido, macacão. Por eu ter os braços finos, então fica a cava larga, né? E não parece, assim, olhando aí pela internet, que eu tenho os braços finos. Mas sim, eu tenho. Então, tem pessoa mesmo que a roupa marca o abdômen, ou esculatinho, ou bumbum. Pessoas que não ligam que a roupa marca. E que elas levam, né? Se mesmo, se ela gostar do modelo, o que importa? Eu sou diferente. Se marcou, para mim já não serve. Então, eu não levo. As roupas com degote canoa, deixa, mostra o ombros. Essas roupas representam que o ombro é mais largo, além do que ele já é. E as listras horizontais, também dá a impressão que aumenta. E as roupas brancas, também dá a impressão que aumenta. As roupas pretas, azul marinho e as listras vertical, então, diminui. Dá aquela impressão de diminuída, né? Como se tem os truques nas maquiagens, afinar o nariz, mudar o formato da boca, sobrancelha, olheira e por aí vai, né? E nas roupas também não é diferente. Tem os truques que a gente pode estar usando no dia a dia, que faz toda a diferença, só prestar atenção. Por exemplo, o degote V, dá a aparência de ombro menor, mais estreitinho. Olha a diferença. Ainda mais se for um degote bem grandão, aí sim, fica ainda, parece, de menos ombro. Tipo de modelinho, de roupa, que tem aquele franzidinho, é bem aqui em cima, né? Perto do estômago, na boca do estômago. Acho que é assim que fala. Então, esse tipo também marca muito o abdômen e ficou parecendo, assim, um abdômen descontraído. Não valoriza o abdômen. Então, eu não quero pra mim, não gosto. E também as cores, marrom, beige, branca. Eu não sou chegada, não tenho, não gosto. Então, eu prefiro essas cores mais quentes.